É uma honra estar nesse terceiro aniversário do Instituto Brasileiro de Direito Militar. Então, parabenizar inicialmente o doutor José Mar por esse encontro. Inclusive, hoje, dezenas de autoridades e amigos do Instituto foram condecorados. Então, é sempre importante poder participar de um evento desta magnitude. A solicitação do doutor José Mar foi no sentido de falar sobre as perspectivas do TJ Bahia em face da instalação do Tribunal de Justiça Militar. Inicialmente, a justiça militar perde-se na história. No Brasil, veio com o Império, tendo como origem a legislação de Portugal. Foi organizada em 1808, através do Alvará D. João VI, com a denominação de Conselho Supremo de Justiça, com competência para processar e julgar os oficiais generais, podendo, inclusive, decretar a perda do posto e da patente dos que forem julgados indignos ou incompatíveis com o exercício da função. Respondia pelos assuntos que, em Portugal, se expandiam pelos Conselhos de Guerra, de 1640, do Almirantado, de 1795 e do Ultramar, de 1642. O Conselho julgava, em última instância, os processos criminais dos réus sujeitos ao foro militar, provenientes dos Conselhos de Guerra, existentes nos corpos militares, que funcionavam como tribunais de primeira instância. O órgão exercia ainda funções administrativas, como a expedição de cartas patentes, promoções, soldos, reformas, nomeações, lavraturas de patentes e uso de insígnias. Este Conselho viria a ser o embrião do Judiciário brasileiro. Em 1891, foi organizado o Supremo Tribunal Militar, composto por 15 ministros e com as mesmas competências do Instituto Conselho Militar. Durante o Império e início da República, integrava o Poder Executivo, mas com a Constituição de 1946, seu órgão máximo, que até então se chamava Supremo Tribunal Militar, passou a chamar-se Superior Tribunal Militar. Nessa mesma carta, instituiu-se a Justiça Militar Estadual. Atualmente, existem no Brasil a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados, sendo que a primeira foi instituída com a Constituição de 1934. A Justiça Militar da União está prevista nos artigos 122 e 124 da Constituição Federal de 1988, tutelando os valores e princípios fundamentais que regem nossas Forças Armadas. Trata-se, portanto, de foro onde se aplica o direito militar, nele inseridos o Código Penal Militar, o Direito Processual Militar e o Direito Administrativo Disciplinar Militar. No caso da Justiça Militar Estadual, os valores tutelados se referem às polícias militares estaduais e corpos de bombeiros militares, não abarcando os crimes cometidos por civis. A Emenda Constitucional nº 45, de 3 de dezembro de 2004, trouxe profundas modificações na Justiça Militar. Existe certa diferença entre duas Justiças Militares, já que a Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Militar Estadual, pode, em certos casos, julgar o civil, conforme o disposto no inciso 3 do artigo 9 do Código Penal Militar, conforme o decreto 1001 de 69, são os crimes militares. No inciso 3 diz, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil, contra instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1, como do inciso 2, nos seguintes casos. Contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem da Justiça Administrativa Militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionários do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao cargo. Contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou de desempenho do serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitados para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. No âmbito da União, nós verificamos que a Justiça Militar é competente para processar e julgar os membros das Forças Armadas e também civis, nos termos da Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992. Em tempo de paz, o território nacional divide-se em 12 circunscrições judiciárias militares, consoante o disposto no artigo 2º desta lei. Em tempo de guerra, são órgãos da Justiça Militar, da União, junto às Forças e Operações, os Conselhos Superiores da Justiça Militar, os Conselhos da Justiça Militar e os Juízos Federais da Justiça Militar. Segundo o artigo 90 da Lei em Comento, compete a esses órgãos o processo e o julgamento dos crimes praticados nos chamados teatros de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por nossas forças, ressalvando o disposto em tratados e convenções internacionais. No que tange aos estados, a Constituição de 88, a Constituição Federal, no seu artigo 125, dispõe que os mesmos organizarão suas respectivas justiças militares, observados os princípios nela estabelecidos e consignados no seu parágrafo terceiro, que a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Isso está previsto no artigo 125, parágrafo terceiro da Constituição Federal. Segundo o parágrafo quarto do mesmo artigo, com redação dada pela Emenda Constitucional 45, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, que são os policiais militares e os bombeiros, nos crimes militares definidos em lei ou em ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente, dos oficiais e da graduação das praças. O parágrafo quinto desse dispositivo dispõe que compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de um juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Não é sem razão, pois, que nos estados de São Paulo, que nós tivemos aqui o nosso presidente do tribunal, palestrante também, Minas Gerais, que tem também o vice-presidente, que está presente, e o Rio Grande do Sul, com o nosso desembargador militar, doutor Almilka. Possui, nesses estados que eu citei, possui primeira e segunda instâncias. A primeira instância é formada pelas auditorias militares, enquanto a segunda é constituída pelo Tribunal de Justiça Militar. Nos estados da federação, a justiça militar é composta pelas auditorias militares, sendo que os tribunais de justiça funcionam como órgão de segunda instância, que é o caso atual da Bahia e dos demais estados, com exceção dos três já citados. Com a emenda constitucional número 45, a nomenclatura do juiz togado na Justiça Militar Estadual deixou de ser juiz auditor e passou a ser juiz de direito, juiz de direito, competindo-lhe a presidências dos trabalhos ao juiz de carreira, quando antes cabia ao militar de maior patente peculiaridade mantida na Justiça Militar da União. Assim, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Quanto aos crimes militares, o Código Penal, em seu artigo 9, enumera os atos considerados crimes militares em tempo de paz. E aí eu cito aqui a emenda constitucional 45, aumentou de modo substancial os encargos da Justiça Militar, ampliando sua esfera de competência para a jurisdição, posto que é investido de competência até então restrita à fazenda pública. Isto significa dizer que, além da competência híbrida do juiz togado, não mais auditor, também presidirá os conselhos de justiça no lugar de um oficial superior, anteriormente competente, bem como julgará os crimes militares cujas vítimas sejam civis. Os conselhos de justiça militar compõem-se de um juiz auditor ou juiz auditor substituto e dois oficiais de posto superior ou igual ao do acusado, observando, observado na última hipótese, o princípio da antiguidade no posto, competindo-lhe ainda o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, cabendo-lhe decidir sobre o arquivamento de inquérito e instauração de processo nos casos de violência praticada contra inferior para compelí-lo ao cumprimento do dever legal ou em repulsa à agressão. Já o Conselho Superior de Justiça Militar atua como órgão de segunda instância, formado por dois oficiais generais de carreira ou de reserva, convocado e um auditor, todos nomeados pelo presidente da República. é competente para processar e julgar originariamente os oficiais generais, julgar as apelações interpostas das sentenças proferidas pelos conselhos de justiça e pelos juízes auditores, além de julgar os embargos opostos às decisões proferidas nos processos de sua competência originária. As auditorias militares são formadas por um juiz auditor, um procurador, um defensor público, um secretário e auxiliares, podendo as duas últimas funções ser exercidas por praças graduados com competência para processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o posto de capitão de mariguerra ou coronel, inclusive, e ainda julgar os praças e civis. O Código Penal Militar, em seu artigo 10, classifica os crimes militares em tempo de guerra. Em tempo de guerra. O Código Penal Militar, classifica, como eu já informei, eles terão competência, terão o status de infrações disciplinares, passivo e de julgamento, desde que praticado dentro das condições nele previstas. Segundo o artigo 90 da lei 8.457-92, cumpre aos órgãos de justiça militar dar da união em tempo de guerra, que são os Conselhos Superiores de Justiça Militar, os Conselhos de Justiça Militar e os Juízes Federais da Justiça Militar, junto às forças em operação, o processo e o julgamento dos crimes praticados nos chamados teatro de operações militares, ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por forças brasileiras, ressalvado e disposto nos tratados e convenções internacionais. Em primeira instância, a Justiça Militar é formada pelas auditorias, as quais são integradas pelo Conselho, constituído um juiz auditor, quatro juízes militares, sob a presidência de um oficial general ou oficial superior. Do posto mais elevado ou dos demais juízes ou de maior antiguidade, ou outro órgão integrante das auditorias, como o Conselho Permanente de Justiça, é constituída por um juiz auditor, por um oficial superior, que será o presidente, e três oficiais do posto até o tenente-capitão. A competência dos conselhos é delimitada pelos artigos 27 e 28 da Lei 8.457, de 92. ao Conselho Especial de Justiça, em que impera o princípio da identidade física do juiz, compete processar e julgar oficiais, exceto os oficiais generais, dos delitos previstos na legislação penal militar. Em relação ao Conselho Permanente de Justiça, cujos membros militares são alternados trimestralmente, competem-lhe processar e julgar os acusados não oficiais, ou seja, as praças e civis, bem como decretar a prisão preventiva de acusado, revogá-la ou estabelecê-la, além de conceder liberdade provisória, revogá-la e decretar medidas preventivas e assecuratórias nos processos pendentes de seu julgamento. O reconhecimento da inimputabilidade do acusado nos termos da lei penal militar se dá quando constatada essa condição no curso do processo mediante exame pericial. Compete-lhe também decidir as questões de direito e de fato suscitadas durante a instrução criminal ou julgamento, ouvir o representante do Ministério Público sobre as questões suscitadas durante as sessões, conceder a suspensão condicional da pena e, por fim, praticar os demais atos que lhe foram atribuídos em lei. O Superior Tribunal Militar, com sede na capital e jurisdição em todo o território nacional, é composto por 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais generais da Marinha, quatro dentre oficiais generais do Exército e três dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira e cinco civis. Então, nós temos hoje quatro generais, quatro estrelas generais de última patente, três brigadeiros, tenente brigadeiro, também a última patente, e três almirantes de esquadra nesse Tribunal STM, que nós tivemos o prazer, inclusive, de receber a visita do Presidente no último encontro de magistrados aqui na Bahia. Os ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo três advogados de notável saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, e dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público Militar. A competência do STM é julgar as apelações e os recursos de decisões de juiz de primeiro grau, conforme o artigo 124 da Constituição Federal. No âmbito estadual, pode ser criada a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juízo de direito e Conselho de Justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por tribunais de Justiça Militar dos Estados, cujo efetivo seja superior a 20 mil integrantes nos termos do artigo 125, parágrafo terceiro da Constituição Federal. O Conselho de Justiça é um órgão formado de quatro oficiais da Armada, chamado então Juiz Militares e o Juiz Direito, o Juiz Auditor, com a função de processar crimes militares em primeira instância e na circunscrição de uma auditoria militar. Constitui o primeiro grau de justiça militar, tanto da União como dos Estados, trata-se de um colegiado formado por um juiz, quatro juízes militares, pertencente às forças que pertencem ao acusado. A lei 8.457, de 82, e artigo 122, parágrafo inciso 2, 123, parágrafo 3º, da Constituição, regula o seu funcionamento. saiu o seu funcionamento. O Conselho de Justiça Permanente tem por competência julgar os praças, soldados, aspirantes ao oficial, acusado da prática em tese de crime militar, previsto no Código Penal Militar. No âmbito dos Estados, é presidido por um juiz, pelo oficial de maior posta patente, com regra, um oficial superior. Dentro desse prazo, atua em todos os atos dos processos em andamento. O Conselho de Justiça Militar Especial cabe processar os oficiais de tenente a coronéis, sendo que esse conselho, de uma forma, para cada processo e o acompanha até o seu término. Em legislação anterior, se previa a formação de conselho de justiça no próprio campo das atividades militares, para tempo de guerra, quando ocorriam julgamentos sumários, o que ainda é previsto em vários países. Apesar de não integrar propriamente a Justiça Militar da União, o Ministério Público Militar tem como competência investigar os crimes militares praticados por integrantes das Forças Armadas no exercício da atividade funcional previsto no Código Penal Militar. trata-se de uma instituição federal responsável pela fiscalização e apuração dos crimes militares, que podem ser praticados pelos integrantes das Forças Armadas ou por civis. Sua missão constitucional é promover a justiça, a democracia e a cidadania, observando a especificidade das Forças Armadas. com certeza, a imensa maioria das pessoas desconhece o Ministério Público Militar, que atua da mesma forma ou em outros órgãos do Ministério Público, só que intervindo apenas em crimes militares. O fato mais curioso é que ele é o mais antigo ramo do Ministério Público da União. Finalmente, chegamos à parte que seria a criação do Tribunal de Justiça Militar na Bahia. Como eu informei no início, o José Maio, um entusiasta, está há muito tempo lutando pela criação do Tribunal de Justiça no Estado da Bahia e agora está evitando esforço junto ao próprio Tribunal de Justiça, presidido pelo desembargador Nilson Soares Castelo Branco, para que o Tribunal seja criado, o Tribunal de Justiça Militar seja criado no nosso Estado. A Constituição Federal de 88 descreve as formas de atuação do Poder Judiciário dentro das competências de apurações inerente aos militares do Estado, manifestando a competência da Justiça Militar Estadual. Ou seja, a partir desse dispositivo constitucional, os militares dos Estados, policiais militares e bombeiros militares, serão julgados pelo órgão judiciário estadual a respeito das suas infrações penais. Existem dois cenários sobre a competência onde o órgão jurisdicional irá atender às ocorrências envolvendo crimes militares e a competência da Justiça Militar Estadual de acordo com o efetivo militar do ente federado. Essas atribuições estão estipuladas no artigo 125, parágrafo terceiro da Constituição Federal. Vejamos o que diz o artigo 125, parágrafo terceiro da Carta Magna. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo terceiro. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar dos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, pela Constituição Federal, nós poderemos ter realmente um Tribunal de Justiça Militar todos os Estados que têm esse efetivo de mais de 20 mil militares, sejam militares ou bombeiros, bombeiros militares, o importante é que tenha esse percentual de militares, 20 mil. Nós temos, salvo engano, parece que 32 mil militares na Bahia, todos da Ativa. verifica-se então que a Justiça Militar dos Estados irá observar o efetivo verificar, irá observar o efetivo geral de militares deste ente federativo, sendo que a quantidade de militares dentro dos Estados for maior do que 20 mil, poderá existir a Justiça Militar Estadual, com prerrogativas especializadas e próprias para julgamento dos crimes militares. Aos Estados que não possuem efetivo acima de 20 mil, caberá ao próprio Tribunal de Justiça essa atribuição. E aí, vale aquela colocação de um palestrante, de um cidadão que estava na plateia ontem, indagando sobre a possibilidade de se criar câmaras especializadas. É possível se criar uma câmara especializada, só que essa câmara especializada, ela não vai ter a participação dos oficiais. Então, é apenas uma especialização, mas sem uma participação efetiva. O que a Constituição quer é que os militares coloquem as experiências nos julgamentos, a carreira de cada um. Então, é uma medida alternativa, mas que talvez não chegue ao ideal que a gente prevê, que a gente deseja. Verifica-se, então, que a Justiça nos estados que não possuem os 20 mil militares, eu acho que é válido se colocar essas câmaras especializadas. Sobre a competência da Justiça Militar, está compreendida no artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal, que afirma que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto da patente dos oficiais das praças. considerando a existência de conflitos a respeito dos crimes praticados por policiais militares, busca-se cientificar a respeito da competência da Justiça Comum e da Justiça Militar. Os órgãos superiores têm por escopo uniformizar as competências das infrações penais cometidas por militares. Importante destacar que a emenda constitucional 45 promoveu mudanças substanciais na redação do artigo 125 da Constituição Federal em 88, em especial seus parágrafos terceiro, quarto e quinto, que trata da Justiça Militar Estadual. Parágrafo terceiro, a lei poderá criar mediante proposta do tribunal, isso já foi lido aqui para os senhores. Parágrafo quarto, a Justiça Militar Estadual compete processar e julgar os militares e os crimes militares. O parágrafo quinto, da mesma forma, compete aos juízes de direito ao juiz militar processar os crimes militares. Para a criação de uma Justiça Militar, faz necessário que o tribunal apresente um projeto de lei instituindo a Justiça Militar do Estado com competência para processar e julgar os crimes militares nos estados, nos crimes militares definidos em lei. Definidos em lei, com competência para processar e julgar os crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Assim, seguindo o que dispõe a carta magna do seu artigo 125, em seu artigo 128, parágrafo 2º, prevê essa possibilidade. A Justiça Militar é exercida em primeiro grau pelo Conselho e em segundo pelo Conselho de Justiça Militar e em segundo grau e aí diz a Constituição Estadual, uma coisa importantíssima, parágrafo 2º, a lei poderá criar mediante proposta do Tribunal o Tribunal de Justiça Militar. Então, nós estamos falando aqui já da Constituição do Estado da Bahia, a Constituição do Estado da Bahia diz que não depende de lei complementar, não depende de emenda constitucional, depende apenas de uma iniciativa do Tribunal para criar o Tribunal de Justiça Militar. Então, está bem mais tranquilo para nós essa criação. A criação dessa justiça a criação dessa justiça militar é possível quando a entidade estiver com 20 mil militares, conforme eu já anunciei aqui. Então, eu já praticamente finalizando essa exposição, digo o seguinte, que, como eu já informei também no início, existem três estados que já têm a Justiça Militar Estadual, primeiro Rio Grande do Sul, depois foram criados tribunais em Minas Gerais e São Paulo, todos aqui vieram prestigiar esse encontro, muito importante, organizado pelo Dr. José Mar, e é possível, digo aqui aos senhores, que é possível a criação do Tribunal de Justiça Estadual aqui na Bahia, porque nós temos um efetivo de policiais militares de Corpo Bombeiros, atualmente, com mais de 32 mil militares, então nós já merecíamos uma Justiça Militar, e hoje nós tivemos a oportunidade aqui de receber a bênção aqui do militar da Marinha, o cônnego Érico, que também pediu a proteção do senhor do Bom Fim para que a gente possa realmente criar a Justiça Militar no nosso Estado. Então, com todo o empenho do José Mar, junto aos tribunais que já existem, que ele fez questão de trazer todos a esse evento, então, eu creio que nós já vamos depender apenas para a criação da Justiça Militar Estadual na Bahia, basta apenas que o eminente presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, apresente uma proposta, que é um projeto de lei ordinária, e se ir apresentar uma proposta nesse sentido, isso é mandado para a Assembleia Legislativa, passa primeiro pelo Pleno, o Conselho passa pela Comissão de Reforma, mas não demora, é uma coisa rápida, e aí vai depender muito também do Executivo para saber se tem verbas, etc. Eu ouvi aqui que é um dos tribunais mais, que tem menos despesa à população, então, vai ser de grande valia se realmente o Tribunal Militar for criado no Estado da Bahia. Muito obrigado a todos. Neste momento, iniciaremos o debate. Os interessados em falar, por gentileza, levantem a mão. A equipe responsável conduzirá o microfone. Inicialmente, queria parabenizar o desembargador pela brilhante exposição que fez, denota-se aí que a Excelência tem o conhecimento de como funciona a Justiça Militar, tanto em nível federal como estadual, e, na verdade, não é nenhum questionamento que eu vou fazer para a V. Exª, mas é apenas uma contribuição e somente a esse título. Quando a Constituição fala, pelo menos esse é o entendimento do Rio Grande do Sul, quando a Constituição fala em efetivo de 20 mil homens, na verdade, nós não podemos esquecer que nós temos para esse efetivo de 20 mil, nós temos que considerar os inativos. Por quê? Porque o inciso terceiro do artigo 9 da Constituição Federal diz que o militar da reserva ele também é jurisdicionado, ele também comete crime militar. o inciso terceiro do artigo 9 ele fala em militar reformado, militar da reserva e fala também no civil, onde traz ali a possibilidade do civil cometer crime militar que são julgados no âmbito federal e não nos Estados. Nos Estados só se julga policiais militares e bombeiros militares. Então, os inativos tanto da polícia militar como do corpo de bombeiro militar eles se somam para chegar a esse número de 20 mil. Não é o caso da Bahia que tem 32 mil como o Vassalês falou somente na ativa mas há de se contar também os militares inativos porque eles também são é é é judicionados e e por fim quando o senhor fala do orçamento o senhor está absolutamente correto o menor tribunal é estadual é o salvo engano é o tribunal do Acre ele tem um orçamento de perto de 450 milhões de reais ano é o menor tribunal estadual da federação o tribunal de justiça militar do Rio Grande do Sul é o menor tribunal de justiça militar da federação nós só temos três como o senhor bem colocou ali o nosso orçamento é de 40 milhões 10% do que custa o menor tribunal de justiça estadual de toda a federação então por isso que é importante é um tribunal barato presta um serviço muitíssimo bom ágil com muita rapidez no meu discurso de posse desembargador foi em fevereiro eu citei o caso daquele cidadão amarildo lá do Rio de Janeiro que foi foi colocado dentro de uma viatura numa UPP e foi levado para um lugar que não se sabe onde e ele sumiu aquele senhor negro amarildo no Rio de Janeiro todos nós sabemos o que acontece no Rio de Janeiro o oficial que comandou aquela retirada do amarildo era um major eu não lembro o nome dele e também se lembrasse não diria por uma questão ética o amarildo foi retirado lá da UPP e sumiu o corpo até hoje não se sabe o que aconteceu com o amarildo esse major foi condenado por homicídio doloso simples e por ocultação de cadáver pena de nove anos no tribunal do júri ele foi preso progrediu para o regime semiaberto porque o crime era de homicídio simples ou seja não hediondo um sexto da pena ele já estava no semiaberto voltou para a polícia militar foi promovido a tenente coronel e eu não sei agora se ele ainda é tenente coronel ou se ele já foi promovido a coronel ou se ele até já está digamos na reserva então eu digo assim no estado do Rio Grande do Sul isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer se esse se esse oficial fosse da brigada militar ele estaria excluído da da força da brigada militar pelo tribunal de justiça militar e estaria excluído também com uma perda consequente perda dos seus vencimentos ou subsídios por isso a importância de um tribunal de justiça para a manutenção do controle da força policial os romanos já sabiam há dois mil anos atrás três mil anos atrás que uma força precisa de controle tanto que as legiões romanas não entravam dentro da cidade a cidade só entrava uma centúria as legiões ficavam fora da cidade os romanos já sabiam disso nós precisamos ter controle e a justiça militar exerce um controle efetivo sobre sobre a força policial e mais um exemplo dessa expertise se o senhor me permitir nós tivemos alguns casos no Rio Grande do Sul em que o tribunal do júri julgou um um oficial na verdade uma oficial que ela tinha cometido lá na verdade era um crime conexo e ela respondia por tortura mas havia uma conexão com o crime doloso contra a vida e o juiz do júri determinou a perda da função policial dela quando na verdade a perda do posto tem que ser determinada pelo tribunal de justiça isso foi para o STJ anos depois o STJ anulou essa 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 exclusão dela e aí ela retorna então para a força policial recebe todos aqueles atrasados daqueles anos que ela passou excluída e o ministério público não representou já já estava prescrita aquela ação de representação e ela continuou na força policial apesar de ter cometido um crime de tortura então por isso é a a importância da existência do tribunal de justiça militar que tem essa expertise né de fazer esse controle sobre a polícia militar que é fundamental finalizando então é parabenismo a excelência pela pela brilhante exposição por essa posição que o senhor tem favorável à justiça militar e e que parafraseando o que o senhor disse que nosso senhor bom fim né nos ajude aí no estabelecimento desse tribunal que será com certeza muito importante para a sociedade baiana muito obrigado desembargador amelka agora gostaria de parabenizar a vossa excelência foi um verdadeiro complemento da minha fala vossa excelência que tem o conhecimento já como presidente de um tribunal de justiça militar do estado importante da federação então foi muito importante suas colocações eu agradeço e recebo como complemento da minha fala muito obrigado desembargador é o meu sorriso em função que complementou nosso doutor amilka assim da grandeza e da importância do do tribunal de justiça militar do estado da bahia e a sua fala né desde a viajando na nossa constituição e vejo também a sua empolgação e a vontade para que esse tribunal seja instalado o IBDM o abraça cada vez mais sentindo e tendo a certeza que nessa composição estaremos navegando em mar de almirante e voando em céu de brigadeiro que não só o senhor do bom fim mas que Deus soberano nos abençoe e nos cubra com todas as bênçãos espirituais e materiais em nome de Jesus muito obrigado demagador só se o senhor me permitir por favor pois não com relação sempre sempre o que que pega né quando se vai criar uma uma justiça militar que são de orçamento sempre se discute isso seu ponto fulcral é a pedra de toque lá no grande sul nós fizemos um 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 toda a justiça estadual dividida pelo número de habitantes que não dá para fazer aquele cálculo pelo número de processo né se fizer o cálculo pelo número de processo bom aí a conta não fecha né e aí eu sempre pergunto bom mas nós queremos uma justiça militar abarrotada de processo quanto mais processo a justiça militar tiver pior está sendo a polícia pior a polícia é então é como a justiça eleitoral não dá para comparar a justiça eleitoral a justiça militar com a justiça comum na justiça comum muito processo nós todos sabemos que é assim mas na justiça eleitoral quanto mais processo nós tiver pior são os nossos representantes na polícia militar a mesma coisa quanto mais processo eu tiver na justiça militar pior é a minha polícia militar e aí então nós pegamos o orçamento de todo poder judiciário dividimos por 11 milhões e meio de gaúchos que é para quem nós apertamos o serviço deu um número aproximado de 240 reais por cada gaúcho ano para manutenção do poder judiciário e fizemos a mesma coisa para a justiça militar pegamos o orçamento do tribunal toda a justiça militar não só do tribunal mas toda a justiça militar dividimos por 11 milhões e meio de habitantes e nós chegamos ao cálculo que cada gaúcho paga cerca de 3 reais e 50 centavos para ter uma justiça militar é menos do que uma passagem de ônibus só de ida se tiver que voltar tem que pagar mais 3 e 50 isso custa a justiça militar do Rio Grande do Sul para cada gaúcho ano bom aí nós precisamos saber se isso é barato ou se isso é caro no meu sentido é muito barato é muito barato para se ter um controle efetivo de uma polícia que tem que ser cidadã e que tem que respeitar direitos fundamentais muito bem muito obrigado bom dia professor me chamem Admin Fonseca anotei aqui a pergunta eu sou aluna da rede UNIRB todo o nome do semestre e do curso de direito e a pergunta vai para o senhor e também para o doutor José Marques professor também se puder complementar mas nós sabemos dentro desse assunto eu tenho uma pergunta que já faz bastante tempo que eu gostaria de perguntar alguma autoridade pública e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui perguntando e que o sistema aprisionado é um tanto caótico eu sempre acompanho algumas notícias já fiz uma visita prisional e a gente pode ver que algumas vezes ele pode vir a ferir até o princípio da dignidade humana porque pela quantidade de pessoas lá encarceradas de fato são grandes e eu vejo muitas políticas públicas de hospitais escola criação de novos hospitais enfim o empenho em relação a isso mas no sistema prisional eu não consigo ver e eu vejo quão raras são as políticas públicas para a criação de novos sistemas prisionais se for para o espaço eu sempre viajo para o interior e eu vejo meu Deus inúmeras terras eu falo poxa por que não aproveito uma terra tão grande dessa para poder criar um novo sistema prisional por exemplo e o que impede hoje a criação de novos sistemas prisionais visto que é uma coisa que de fato nós vimos a necessidade mesmo dessa ampliação desse projeto bem essa parte aí diz respeito a política do executivo compete ao executivo instalar o sistema prisional e oferecer dignidade aos detentos ou presos cumprindo pena atualmente eu estou trabalhando na primeira câmara criminal segunda turma comecei já depois de seis anos na área cível resolvi mudar a minha competência para o crime e tenho no meu gabinete por exemplo não tem processo por mais de 30 dias para ser julgado eu tenho tranquilidade quanto a isso antes de vir para cá assinei umas sete seis decisões e pedi uma pauta e já estou com mais de 30 processos para a próxima pauta e depois de mais uma semana mais 30 processos então eu estou totalmente graças a Deus em dias e estou cumprindo minha obrigação não faço mais nada do que a minha obrigação de manter uma justiça celere e quanto a essa parte que você questionou compete realmente ao executivo eu não posso interferir nem me manifestar porque evidentemente que esse sistema prisional ele é fiscalizado também pelo conselho nacional de justiça todo esse aparato tudo que o estado coloca à disposição dos detentos isso tudo é fiscalizado então se tiver algum problema no sistema prisional a justiça poderá decretar inclusive uma intervenção naquele estabelecimento se ele não estiver obedecendo os requisitos compete a justiça decidir isso e evidentemente quando a justiça decide sobre a interdição de um estabelecimento compete ao estado realmente promover a sua melhoria para evitar até alguma alguma consequência de ordem de improbidade administrativa e outras coisas mais então realmente essas providências competem ao executivo não sei se o doutor Josemar quer complementar a minha colocação é essa gostaria executivo primeiro momento e a questão do orçamento então esbarra nisso aí mas ontem até a doutora Natasha estava falando sobre albergue não foi isso mesmo doutora mesmo na união nós temos as dificuldades eu acho assim nobre aluna já com o pezinho lá para ser faz direito não é isso mesmo pronto a busca da conscientização política ela se faz necessária certo a busca e o Brasil precisa disso de pessoas chegando você no seu sonho você vê lá naquele campo um local que poderíamos colocar um presídio mas esbarra nessa questão do orçamento o estado será que tem condições mesmo que a injustiça venha intervir em algumas particularidades irregularidades mas ainda estamos aqui e como nós temos uma construção de 88 conhecida como cidadã certo onde os direitos e garantias individuais estão presentes e a gente precisa realmente olhar de outra maneira certo já vai ser um ponto para o nosso próximo congresso trazer isso à tona até para que a gente possa colocar em prática uma discussão melhor ainda mais esclarecimento até para a sociedade como um todo mas lhe digo assim seu sonho o sonho de todos nós aqui ontem nós tivemos a doutora Natasha falando sobre isso buscando certo uma condição melhor certo para essa dignidade da pessoa humana seja respeitada na íntegra certo mas aguardamos esperamos um Brasil melhor e que essas questões sejam assim discutidas e resolvidas não só discutir mas com um mecanismo plano de ação como a gente busca aqui certo fomentar não só o direito militar mas também a instalação do tribunal de justiça militar estamos caminhando para e passo e estamos agregando a pessoa do doutor Baltazar a pessoa do doutor Castelo Branco fazendo parte dessa esteira da construção para que tenhamos realmente não só o sonho mas que tenhamos assim como o doutor Amilcar falou uma justiça que custa tão pouco eu vou pegar um ônibus eu gasto três e pouco certo e dá para a gente fazer exercitar o mundo desse direito militar certo então a gente torce para que esse Brasil seja melhor e o Estado do Bahia possa pensar também aí depende dos governantes depende da gente pensar em quem votar e por aí vai certo para que tenhamos certo e fiscalizar também o povo tem que fiscalizar e está escrito na nossa Constituição nós precisamos fiscalizar também aqueles que colocamos lá para ver se as políticas públicas e outras coisas a mais são exercidas com o mesmo com a mesma verborréa quando buscou cada voto naquele momento não sou político certo mas é esse pensamento da minha pessoa viu parabéns pela sua pergunta muito oportuna agradecemos a participação de todos a participação que